Há no Evangelho uma promessa de bem-aventurança que diz o seguinte Bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra Bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra Bem-aventurados aqueles que não amam a rixa nem a briga Bem-aventurados aqueles que não amam a violência porque deles será a terra Deles será a terra porque eles atrairão a si o amor dos homens que realmente amam o bem Deles será a terra porque eles saberão opor-se com uma força invencível Aqueles que os terão julgular por uma violência ilegítima Ó a força cristã do verdadeiro católico que tem a mansidão de nosso Senhor Jesus Cristo O encorteiro de Deus ou o verdadeiro católico que tem a força indomável de nosso Senhor Jesus Cristo O ião de Judá No momento em que nosso Senhor Jesus Cristo foi preso Alguém me perguntou És tu Jesus de Nazaré? E ele respondeu É Gossum E todos tomados de terror caíram com a face na terra Esta é a majestade Esta é a força Esta é a dignidade Daqueles que tem a mansidão cristã Nosso país é um país gordato Um país que ama a mansidão Um país cuja história tem fugido às lutas Mas se algum dia Alguém de nós se aproximar E disser És ainda tu O Brasil cristão Não aceitas A pressão Que se quer fazer contra ti Eu tenho certeza Que esta nação Responderá com uma força Que ainda ninguém me conhece Mas que está nascendo Nas tormentas do momento atual Responderá É Gossum E todos os agitadores Serão obrigados A se prostrar E os agitadores Peirão por terra Porque conhecerão Isto que existe Entre outras coisas De autenticamente novo No Brasil novo É a decisão De progredir Fiel a si mesmo E fiel a tradição cristã Fiel a família E a propriedade E de lutar Com uma força Que impressionará o mundo Contra quem quer que imagine Que sua mansidão É moleza E que contra ele Pressões Possam trazer resultado O que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto